Poderia falar sobre a ida do homem à Lua? O que não foi contado? Bom, o homem não foi à Lua. Eles tentaram chegar perto da Lua, mas foram impedidos de chegar lá. Até porque eles não conseguem ultrapassar o campo eletromagnético, que eles chamam de cinturão de Van Halen, a ciência. Mas na verdade é um cinturão de energia colocado pelo Hank Star em torno da Terra. A Lua está um pouco acima, o Sol também, das camadas atmosféricas altas desse campo eletromagnético. Então ninguém conseguiu chegar na Lua, o homem não foi à Lua. É uma mentira, tanto é que ninguém consegue voltar para a Lua. Essa ida à Marte, por exemplo, é outra mentira. Não tem ninguém em Marte, não tem robozinho nenhum em Marte. Tudo feito aqui na Terra mesmo, lá no Canadá, numa ilha do Canadá, que tem terra vermelha. Parece Marte mesmo, mas é aqui. Então eles mentem para nós. Tudo foi filmado em Hollywood. O próprio Stanley Kubrick, na época, o produtor, diretor, roteirista de filme, assumiu para a filha dele, antes da morte dele, ele assumiu que isso ocorreu. Os próprios astronautas, Neil Armstrong e outros, Buzz Aldrin, eles já deram a entender que foi tudo uma grande farsa. E eles estão até hoje calados e proibidos de falar a verdade, senão eles são mortos. Não podem falar. Todo mundo já viu, inclusive, as filmagens, os bastidores do Homem na Lua, né? Já foram vazados vários vídeos aí, mostrando as câmeras, os holofotes, caindo câmera, luz, assim. E os astronautas lá fazendo aquela cena. Foi num estúdio, na verdade, que foi montado no pleno deserto do Nevada. Então o Homem nunca foi à Lua. Isso foi confirmado pelos seres para nós. Em relação aos anéis da Terra, poderia falar mais sobre eles? Apenas o primeiro anel é físico? Não, todos os anéis da Terra são físicos. Todos. Os anéis são regiões da Terra, na terceira dimensão. Então existem regiões da Terra, outras terras, outros mundos paralelos ao nosso aqui. O primeiro anel, ele está mais ou menos no centro da Terra, da plataforma Terra como um todo, né? E existem outros anéis separados. O segundo anel está bem próximo aqui, só que a vida no segundo anel é extrafísica. É a vida espiritual. Mas existe uma região física lá, existem terras, né? Se a gente conseguisse ir até lá com uma nave, por exemplo, uma tecnologia que fosse permitido a gente viajar entre os anéis da Terra, a gente ia ver lá terras e mundos, né? Como aqui. Só que a frequência é um pouco diferente, né? O reino mineral é diferente, os vegetais são diferentes, né? Os animais são diferentes. Isso em todos os anéis. O que a gente sabe até agora é que todos são físicos, com densidades um pouco diferentes, né? Com campo eletromagnético, com astros, com Sol. Tudo existe em outros anéis também. Não é só o nosso Sol, tem outros sóis em outros anéis, outros mundos, né? Então os outros planetas, na verdade, são os anéis, né? São outras regiões da Terra. Eles não estão no céu, os outros planetas estão aqui, estão na própria Terra. Agora, o segundo anel é o que a gente tem mais informação hoje, né? A gente não tem tanta informação sobre os outros anéis ainda. Eles não passaram pra nós. Vão passar ainda. A gente sabe que o segundo anel é o mundo espiritual, onde estão os desencarnados, né? Principalmente os ascensionados vão pra lá. Somente aqueles que conseguem evoluir vão pro segundo anel. Mas os outros anéis são físicos e têm vida física. Por exemplo, o quinto anel, a gente sabe que os Anunnakis vieram de lá. E outras raças também vieram do quinto anel. Agora, se eles são do quinto anel, não sabemos, né? Mas tudo é físico, gente. Todos os anéis são físicos aqui da 3D. Não são as dimensões, tá? Os anéis não têm nada a ver com as dimensões. Os anéis são físicos. Terceira dimensão. Do que é constituída a membrana que protege o sistema Terra? E por que nenhum ser vivo consegue chegar próximo dela? Existem camadas eletromagnéticas, ou camadas da atmosfera, que nós chamamos. A última camada seria essa membrana que separa a realidade física, material, terrestre, de uma realidade superior dimensional. Acima da membrana ainda é um mistério pra nós. Do que é feito essa membrana? É uma luz bioplasmática. Então imagine como se fosse uma gelatina. Mais ou menos isso, pra gente tentar entender. Mas de forma bioluminescente. Então é uma luz líquida. E essa luz líquida é como se fosse uma membrana bioplasmática. Essa é a informação que a gente tem. Não é rígida como um domo firme, que as pessoas dizem, né? Se baseando em alguns textos religiosos. Não. Na verdade é uma tecnologia bioplasmática, uma membrana que envolve a Terra. Nós sabemos que não existem condições com nossa tecnologia tridimensional de ultrapassarmos essa membrana. Até mesmo os Anunakis sabem disso. Somente com tecnologia dimensional é possível ultrapassar essa membrana. Poucos seres humanos conseguiram realizar essa proeza. Logicamente com a ajuda dos seres, né? Toda história vamos encontrar relatos de pessoas que conseguiram viajar com eles e ultrapassar os céus que existem. Então pra nós ainda é um mistério essa questão do que existe além da membrana. Temos que pesquisar mais e desvendar esse mistério. Temos que pesquisar mais e desvendar esse mistério.